Chega no sapato, Mauricinho, Mauricinho Chega no sapato, bem mansinho, inconsequente, Mauricinho, Mauricinho Chega no sapato, bem mansinho, inconsequente, Mauricinho, Mauricinho Leva a vida fácil e o que quer consegue ter De cabelo engomado, sua vida é só lazer De carro importado, sua moto, um avião Voce a roupa extravagante, cheia de marra, se acha o bom Histório, mordomia, personal, academia, sua vida é só mandar Ir à casa todo dia, é sua filosofia, na balada desafia Chega no sapato, bem mansinho, inconsequente, Mauricinho, Mauricinho Mauricinho, Mauricinho, chega no sapato bem mansinho, consequente Mauricinho, Mauricinho Vida acelerada, festa VIP mulherada, sua mesa é regada Aditivos, muita bala, de corpo sarado, pensamento limitado O que está ao seu lado, sem conquista é comprado Ele não consegue ver, que nem tudo é poder, ele não pode me ser Sou falsa, alegria, sua mente doentia, não me atrai nem contagia Chega no sapato bem mansinho, consequente Mauricinho, Mauricinho Chega no sapato bem mansinho, consequente Mauricinho, Mauricinho Chega no sapato, Mauricinho, Mauricinho Leva a vida fácil e o que quer consegue ter De cabelo engomado, sua vida é só lazer De carro importado, sua moto um avião Muita roupa extravagante, cheia de marra, se acha bom Estitório, mordomia, personal, academia, sua vida é só mandar Ir a casa todo dia, é sua filosofia, na balada desafia Chega no sapato bem mansinho, consequente Mauricinho Chega no sapato bem mansinho, consequente Mauricinho Mauricinho, Mauricinho Chega no sapato bem mansinho, Mauricinho Chega no sapato bem mansinho, Mauricinho Mauricinho, Mauricinho Tchau, tchau.